One Piece 958, depois da epopeia dos capítulos anteriores, esse vem pra deixar um baita de um cliffhanger de respeito. Mas algo deu errado no dia do ataque de 20 anos de espera que podem ter terminado de maneira terrível. Um capítulo com muitos segredos, onde até mesmo Roger aparece e... Ei, espera aí, que diabos é isso? Um ovo no navio? Bom, quer saber todos os detalhes? Então se liga que eu vou falar nisto agora. Fala galera, Evandro Fuzaro e Evandro de Rio Nara com mais um vídeo pra vocês. Como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. Hoje outra parte aqui do meu cenário, como vocês podem ver. Depois eu faço um 360 graus aí pra vocês conhecerem de tudo. Mas hoje vamos falar de One Piece 958. Um capítulo muito interessante com vários segredos escondidos. Curtinho, sim, apenas 13 páginas que você lê no estalar de dedos. Mas o Oro deixou várias coisas bem detalhadas ali, escondidas nas entrelinhas que eu vou trazer pra vocês. Que vocês vão entender que os deuses estão a favor de outras pessoas e não de quem parece. Então, bora lá. Se inscreve, se ainda não inscreveu, ativa o sininho pra receber todas as notificações. Critão Mangalático, deixa o like pra dar uma fortalecida. E vamos falar de One Piece 958. Começamos aí pela história de Kappa. Bege e Chifon escutam que Lola passou ali por Dress Rosa alguns dias atrás. Se ela está avançando pela Grand Line, o encontro deles está mais próximo do que nunca. Aliás, esse tiozinho do violão de perfil se parece muito com o Scopper Gabão. Bom, iniciando esse capítulo, temos um flashback de Roger e toda a sua tripulação. Primeiro, um ponto de interesse aqui, o Oro Jackson está navegando pelo Calm Belt. Estas áreas quase nunca tem correntes oceânicas ou ventos. E são habitadas por muitos dos reis dos mares mais perigosos do mundo de One Piece. No entanto, foi revelado que o cientista da marinha Vegapunk descobriu uma forma de atravessar estas áreas forrando os cascos do navio com o Kairoseki. Uma vez que este minério possui uma propriedade muito semelhante ao mar. E por isso dificulta a percepção destas criaturas marinhas em relação ao navio. Resta saber quando foi feita esta descoberta por Vegapunk. Porque como Oden estava ali no barco, talvez o Oro Jackson tenha recebido uma camada de Kairoseki em seu casco também. Obviamente que os reis dos mares não são nenhum problema ou perigo para Roger e seus piratas. Mas eles podem atacar o seu navio por baixo. E como até mesmo uma festa está rolando a bordo, eu creio que o Oro Jackson seja mais equipado do que pensemos. E quem sabe o Sunny também não ganhe este tipo de upgrade em um ano. Bom, agora e este ovo galera? Não tem nenhuma lógica para isso estar aqui. Este ovo surgiu pela primeira vez no capítulo 0, 27 anos atrás. Roger chegou a Raftel dois anos após isso. E essa parece ser a jornada final deles, pois Oden está junto. Ou seja, este ovo está aí há pelo menos dois anos. Um ovo desse tamanho que poderia conter dentro dele. Uma arma ancestral, quem sabe Uranus se preparando para nascer. Ou então um dragão, algo ligado a Kaido e a sua depressão. Certamente um dos mistérios mais bizarros que Oda inseriu em toda a série. Literalmente o elefante branco da sala. Bom, seguindo podemos ver mais de Roger, conhecer um pouco mais dele. Como ele agia com sua tripulação. É muito legal ver ele bêbado brigando com o Crocus ainda mais bêbado. Scopper Gaban está nesta cena apenas dando umas pequenas risadas. Podemos ver o homem que tem a kumanumi da silhueta, Oden, que agradece a Roger por levarem ele junto. E aqui podemos ver o quanto Oden era adorado por toda a tripulação. Todos os grandes figurões aparecem para prestar um aceno ao Oden. Rayling e os jovens Bug e Shanks. Oden até mesmo se refere a Shanks e Bug como o primeiro e segundo filho. Um modo bem interessante de ser tratado. E o modo comoda sutilmente vai ligando Oden a grandes piratas. É brilhante. Nos faz tentar pensar aqui quais deles podem ir parar lá no país do Wano. Aliás, o Oden é gigante perto deles. Agora eu entendi como ele feriu o Kaido, pois além da técnica deve ter uma força bruta absurda. O Oden recusou a ajuda dos piratas Roger e isso explica por que nenhum deles fez qualquer tipo de movimento quando o Kaido assumiu o país do Wano. Era algo que os Kozuki deveriam lidar. Mas o detalhe mais legal de tudo neste pequeno flashback é Oden dizendo que se tornou o Shogun do país e abandonou sua terra natal sem pensar. E fica implícito que ele fez isso para descobrir a verdade sobre o seu país. Do porquê o Wano ser fechado ao mundo. Oden foi buscar a resposta fora daquele lugar. É interessante que o Wano tem mais de mil anos. Já existia antes mesmo do século perdido. E o país é um grande quebra cabeça. Aliás, eu fiz um vídeo, uma teoria sobre o Orson, o puxador de continentes e como ele pode ter criado o país de Wano e vou deixar aqui no card para você dar uma olhada. Pode ser que o Wano sofreu mudanças ao longo desse tempo. Quem sabe foi atacado e destruído no período do século perdido. E com o passar do tempo se reconstruir. Talvez por isso fecharam as fronteiras do seu mundo. Eles não queriam mais problemas. O local onde Oden deve achar todas as respostas que ele quer é no rio Poleglyph. Onde toda a história está conectada. Também vale ressaltar Oden gritando que vai abrir as fronteiras. E com os seus retentores vão esperar 20 anos pelo futuro que virá. O que deixa a pergunta que Kik Tok talvez já havia feito a profecia. E Oden sabia de algo grande em 20 anos. Temos 5 anos de buraco na janela. Nesse flashback eles estão 25 anos no passado. Mas mesmo assim Oden sabia de algo. E se sabia ele poderia se preparar. O que me faz começar a pensar naquela imagem de Crocus bebendo um bom saque. Com alguém que lembrava muito o chique Leão Dourado. Será que é Oden ali? E ele está vivo e se preparando para o ataque de Kaido. E a traição de Orochi também foi antecipada por ele. Ele fingiu sua morte e esperou os anos da profecia para se juntar novamente às tropas do País de Wano. Ficou bem estranho ele ter conhecimento de algo que aconteceria 20 anos no futuro. O que vocês acham? Teorizem e deixem aqui nos comentários. Começa então o Ato 3 do País de Wano. Seguindo a composição do teatro Kabuki. A composição real que se chama Jô Ha Kiyu. Que tem 5 atos. Sendo o Jô, Ato 1. Ha, Atos 2, 3 e 4. E Kiyu, Ato 5. O maior clímax da peça teatral acontece durante o terceiro ato. E a apresentação de Yoda é tão boa neste capítulo. O bater de tambores realmente me deu uma sensação de estar no teatro e ouvir as batidas e a música típica de um teatro Kabuki. Temos então o porto Hakumai onde Orochi se prepara para zarpar para Onigashima. Com um dia esplêndido, os deuses parecem soprar bons presságios ao Orochi. Uma vez por ano, os dois líderes de Wano se encontram para um banquete entre eles e o seu exército de 40 mil homens. Kiyoshiro ficou cuidando da capital das flores e Kiyoshiro ficar é muito importante para o que vai acontecer a seguir. Partimos do pressuposto dele ser Denjiro e vou detalhar mais sobre isso um pouquinho mais à frente no vídeo. Como vai mudar os climas de bom presságio que Orochi acha que recebeu. Antes vamos destacar algumas coisas aqui. O festival do fogo começou e as pessoas festejam também com um belo clima. Aliás, o clima varia bastante nos locais diferentes de Wano. Pois quando vamos para o ponto de encontro para a batalha final, o porto Tokagi, vemos uma tempestade monstruosa que balança o mar. Aliás, um belo painel desenhado por Oda aqui. Os bainhas observam a tempestade. Nenhum navio à vista, nenhum de seus companheiros. Nem Joodon, nem Nekomamushi, nem mesmo Luffy. Podemos ver destroços submersos, o que indica que houve um ataque naquele local. Aliás, quero destacar aqui também o visual da Oki, que é um absurdo essa armadura dela, sensacional. Gostei bastante desse visual dela. Mas enfim, eles não conseguem contato com ninguém e Momo implora a Kinemon que adie o ataque. A cena de desespero dos retentores é de quebrar o coração. Por 20 anos, eles aguardaram por isso. E parece que até mesmo o céu os abandonou. E no Arashi pegando um pequeno bote, dando a entender que atacaria sozinho, foi o clímax destas cenas. Ficamos sabendo que na noite passada um incidente ocorreu. Bom, vamos detalhar alguns pontos agora bem interessantes. O primeiro deles, aquela moça, aquela garota que está lá na capital das flores e diz sobre a possibilidade de lua cheia hoje à noite. O que nos faz crer que a luta deve ocorrer ainda no dia de hoje sem precisar adiar nada. E por que isso? Porque vamos ter Nekomamushi e no Arashi em suas formas, Sulong. Eles devem ficar um absurdo de fortes, galera. O Oda não desperdiçaria esta lua cheia com Carrot de jeito nenhum. E fala sério, quem não quer ver, eu preciso muito ver aí os dois na sua forma Berserker. Outro ponto aqui, galera, é aquela casa que carregavam ali no meio do festival. Está cheio de homens ali dentro com toda a certeza. E por que eu digo isso? Porque os três homens que carregavam aquela casa são bem parecidos com prisioneiros que já apareceram lá em Udô. Sim, mas calma, calma que tem muito mais. Vou deixar algumas possibilidades aqui para vocês verem o tanto de linhas que se abriu. Pode ser que Lau salvou todos. A última página do último capítulo do Ato 2 faz parecer que o Lau estava ouvindo Orochi naquele momento. Então ele provavelmente sabia que iria ter uma jogada e encontrou uma solução para isso. Talvez ele tenha feito parecer que a rebelião foi de toda exterminada para enganar Orochi. Claro, esta linha levando em suposição que Lau realmente estava em contato com Orochi naquelas cenas. Mas por mais terrível que tudo pareça nesse ponto, existem algumas dicas de que realmente o plano vai dar certo de alguma maneira. Ou que está acontecendo algo que Orochi definitivamente não planejou ou não sabia. Há uma grande tempestade no lugar em que Nami deveria estar. Isto não deveria ser problemas para ela, porque ela poderia simplesmente ter previsto a tempestade e mudou algo no plano. Mas eles não conseguiram, por exemplo, entrar em contato com os bainhas para avisar. Drake também trabalha para os marinheiros e sabemos aí que a aliança de dois Yonko é uma enorme ameaça para o mundo e para a própria marinha. Como nenhum almirante virá para ajudar no momento, ele próprio pode ter alertado eles sobre algo. Também com base naquela expressão do Orochi, ele sabe que algo aconteceu, pois ele sorria. Em duas ocasiões, ele recebeu informações falsas de que o inimigo foi exterminado. Então será que mais uma vez ele será informado falsamente da queda da aliança? Mas por que o traidor que está alimentando ele com essas informações o tempo todo, daria um relatório falso? Bom, quem sabe um jogo de agente duplo. O Frank, ele tinha muitos navios ao seu dispor para consertar. Eles podem ter colocado navios vazios de chamarizes para serem destruídos. E eles poderiam se reunir secretamente, dando a impressão de que tudo estava bem para o lado de Orochi. E aqui acho que fica mais interessante ainda as coisas. Com Kiyoshiro no comando da capital e a rebelião supostamente desaparecer e desmantelar, estou começando a sentir que a aliança será capaz de capturar Uano enquanto todos os seus 40 mil inimigos estiverem lá em Onigashima. Mudando totalmente a situação e transformando Kaido, Big Mom e Orochi em invasores, enquanto a aliança se defende contra o seu ataque nas terras do país. De Uano, os portos de acesso podem facilmente ser controlados de forma estratégica com uma força bem inferior. Basicamente um 300 de Esparta, que no fim consegue juntar uma grande força com os reforços que devem estar adentrando o país de Uano a qualquer momento e assim culminar na Grande Guerra. Então acho que é isso galera, esses detalhes que eu queria mostrar para vocês e dizer que nem tudo foi cinzento nesse capítulo. Talvez os deuses não tenham soprado de tudo para o lado de Orochi. Aquela tempestade foi apenas um aviso para as bainhas que a maré vai mudar. Eu acho que faz todo o sentido a galera agora tomar o ano de assalto sem qualquer confronto com Kaido e Big Mom reunidos e com isso eles vão conseguir defender o país de forma mais estratégica com o menor número e de forma bem interessante. O que vocês acham dessa possibilidade? Eu acho que vai ser a linha de raciocínio que o Oda vai seguir. Então é isso, deixa seu pequeno review aqui nos comentários e o que você achou desse capítulo. Quais as possibilidades que podem se abrir a partir desse ponto? Aliás, o que é aquele ovo do navio do Roger? Por que que o Oda colocou aquilo no navio? Não tem qualquer lógica. Tá bom galera? É isso, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, like, compartilha com os amigos, chame aqui para o canal para a gente debater e conversar sobre esse mundo maravilhoso de One Piece. Mas por enquanto é isso, valeu por assistirem. Fiquem ligados, até os próximos vídeos. Fui!